Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu notei recentemente vários comentários aqui de pessoas me pedindo pra destruir canetas azuis. A princípio eu não entendi nada, o primeiro comentário que eu vi. Depois eu apareci no segundo, terceiro, quarto, e eu notei que todos tinham um sentimento ali. Não era só tipo, destrói caneta azul. Destrói caneta azul, pelo amor de Deus, faz um vídeo arrebentando todas as canetas azuis que você vê pela frente. Falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Como eu não tenho Twitter, nem Instagram, nem Facebook, geralmente eu demoro um pouco pra ver esse tipo de coisa, de meme, de música, que bomba essas coisas. Então fui lá, eu taquei no Google, caneta azul, e vi, se você não sabe, é um vídeo de um tiozinho aí, um vídeo não, né, uma música de um tiozinho. Caneta azul, azul caneta. Tá viralizando aí, tá bombando a música da caneta azul. Então hoje é a pedido de vocês, nós vamos destruir várias canetas azuis de várias maneiras, chega aí. Vamos lá, o que temos aqui para o menu de hoje são todas essas canetas azuis, e nós vamos destruir elas com um maçarico, com uma marreta, com esse peso de 10 quilos pesado pra caramba, com a Nitro 1300, com uma airgun, atropelando com um carro, e com ácido sulfúrico. Esse aqui tem que ficar aqui na sombrinha, que não pode ficar no sol. Eu vou começar por ele, que eu tenho que morfar aqui, é o mais trabalhoso. Colocar coisa de mão comprida, colocar luva, colocar óculos, colocar máscara, e aí eu vou colocar ácido sulfúrico nesse potinho. Vou colocar a caneta e vou deixar rolando um time-lapse aqui, até o final do vídeo a gente vai vir ver como é que ficou, porque demora mais. Bom, então vamos se preparar aqui. Essa foi rápida, hein? Aproveitando, já coloquem aí nos comentários coisas que vocês gostariam de ver, que a gente derretesse com o ácido sulfúrico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tampinha aqui solta, ó, pra gente ver essa pontinha aqui, o que acontece também. Bom, então é isso, eu vou deixar rolando o time-lapse aqui, agora no final do vídeo a gente volta pra ver como é que ficou. Pelo jeito já tá rolando alguma coisa ali, mas nosso time-lapse vai registrar tudo. Lembrando pessoal, jamais tentem mexer com ácido sulfúrico na casa de vocês, é muito perigoso, eu estudei bastante antes de começar a fazer isso. Eu sigo o protocolo de descarte da Unicamp e tomo todas as medidas de segurança necessárias. Bom, nossa primeira destruição pesada vai ser com a marreta. Configurei aqui nossa super câmera lenta a 1.500 frames por segundo, são 60 vezes mais lentos e vamos lá. Nossa senhora, que pancada, hein? Ó, vamos ver como é que ficou na câmera lenta. Olha como pula a madeira. Próximo da lista, não sei se vai dar muita diferença a nossa super câmera lenta, porque vai ser com o maçarico. Lembrando que muitas ideias foram de vocês, eu fiz um post na comunidade pedindo pra vocês colocarem ideias, que maneiras pra gente destruir. O maçarico foi uma das ideias de vocês. Nossa, olha. Virou uma geleia de plástico com tinta ali. As pontinhas das canetas ficaram juntinhas aqui. Olha lá, virou uma obra de arte um negócio aqui. Só que numa feira de artes vale um milhão um negócio desses. Próxima da lista vai ser a nossa Airgun pistolinha movida a CO2, que dispara esferas de aço 4,5 milímetros. Ó, fixei aqui no mesmo esquema. Coloquei quatro, as duas tampinhas pra elas ficarem bem presas. Coloquei o nosso para-chumbo ali atrás. Vamos dar uns disparos aqui e ver o que acontece. Bom, mudei aqui nossa super câmera lenta pra 6 mil frames por segundo. Tem que diminuir um pouco a resolução pra fazer isso. Putz, eu acertei, mas o gás tá muito fraco. Deixa eu ver se eu tenho mais um tubinho de gás ali. Agora vai, hein? Não achei outro tubinho de CO2, mas o pente tava super aquecido. Acho que de ficar no sol, ela acaba acontecendo alguma coisa. Deu uma resfriada nele e agora vai. Vou salvar mais fraquinho aqui, porque ficou legal a imagem. Ih, ficou fraco. Tô com uma bolinha nova, não sei se é ela que tá causando isso. Ai, tá fraco. Parei, até acertou uma ali, deve ter dado uma imagem legalzinha. Ó, peguei a Jade ali. Carabina de chumbinho 5,5, mais fraca. Dá um só pra matar essa cena, porque o da Nitro 1300 eu tenho uma ideia diferente. Eu achei legal o efeito da bolinha ali, eu quero ver um destruindo mesmo. Agora deu um efeitinho legal, hein? Vamos assistir aqui? Nossa, que sapecada, hein? Voou um monte de tinta ali. Pior é que na câmera lenta eu vejo um monte de tinta voando, mas depois eu não consigo achar. Encontrei pedaço de caneta pra tudo quanto é lado, mas eu não encontrei um pinguinho de tinta no chão, não sei que magia negra é essa. Mas que bom, melhor assim, né? Próxima imagem vai ser a do carro. Vou me teletransportar pra lá e nem vou levar a câmera lenta, porque não vai ter nenhum efeito super câmera lenta. Acho que vai ser mais a crocância ali da caneta, mais o barulhinho satisfatório do que realmente uma imagem cinematográfica de tinta voando, pedaço de plástico pra tudo quanto é lado. Então vamos lá. Então vamos lá, transportamos pra cá. Olha só, a canetinha Bic tá resistente, hein? Tô fazendo sombra aqui, mas estão todas inteiras. Vou passar de novo. Vou pra frente e pra trás quantas vezes for necessário. De maneira geral, sobreviveram bem, viu? Só tirou essas tampinhas de trás. Uma vez que a gente for pra Chernobyl, vou dar um jeito nelas. De volta pra casa, a nossa próxima cena vai ser com esse pezinho de 10 quilos. E o que eu vou fazer? Já preparei ali, ó, o esqueminha. Eu vou subir na bancada e vou soltar ali em cima daquelas canetas. Provavelmente vai ser a última cena da nossa madeirinha. Ela deve ir pro espaço depois dessa cena. Voltei a super câmera lenta pra 1500 frames por segundo, que a imagem fica em Full HD. Lembrando, depois que eu soltar, vou ter que correr pra parar a câmera lenta, que ela só filma 8 segundos. 3, 2, 1... Nossa, o beco sobreviveu. O bequinho mais barato da Leroy tá aprovado no Inmetro do YouTube, hein? Olha a bagaceira que fez aqui. Massada nervosa. Moeu algumas e outras ficaram inteiras. Será que eu acertei em cheio? Vamos ver ali na câmera lenta. Olha quem tá supervisionando o teste ali de cima hoje. Entendi porque só quebraram duas. Ele girou um pouco, né? E caiu meio diagonal, assim, com a quina nas canetas. Eu tô querendo achar algum lugar aqui em São Paulo que tenha, ou algum prédio que tenha aquelas escadas externas, algum lugar que eu possa fazer uma série de vídeos com esse peso, colocando várias coisas e subindo em um lugar muito alto. Eu quero, no mínimo, uns 20 metros pra poder soltar ele e, meu, arrebentar as coisas. Imagina esse pesão entrando numa melancia, assim, super câmera lenta, caindo de muito alto. Deve ficar muito louco. Então, se você souber algum lugar desses, coloca aqui nos comentários, próxima região do Butan. Então, pode ser qualquer lugar em São Paulo. Desde que seja aqui em São Paulo, a gente dá um jeito de ir. Se você souber, coloca aí nos comentários. Agora, vamos pra próxima, que será a Nitro 1300. Eu tive uma ideia diferenciada pra fazer com ela. Se liga. Eu vou prender dois isqueiros nas canetas. Vou ficar a uma longa distância. Vou deixar o maçarico aceso do lado. Vamos ver se arrebenta as canetas e faz uma pirotecnia de leve. Bom, então preparei nosso esquema aqui. Eu molhei todo o chão, o pano, pra não ter risco de queimar, né, o pano. Ó, os isqueiros não estavam ficando em pezinhos aqui, porque tá meio torto. Então, eu vou deixar um de apoio e o outro vai ser o da pirotecnia. Vamos lá, a câmera lenta tá filmando. Deixei ela filmando a 1500 mesmo. Eita. Acho que pegamos o isqueiro, mas não pegamos as canetas. Acho não, né, certeza. Só salvar a imagem aqui, preparar mais um. Mas vocês viram que não estourou o isqueiro, né, mesmo com o maçarico ali. Vamos ver o que rolou aqui. Nossa, arrebentou o isqueiro. Olha isso, voou o gás em toda a região ali. E o maçarico não foi suficiente pra acender o isqueiro. Eu já fiz esse teste há muito tempo atrás em um vídeo. Falei pra vocês que tive que fazer uma baita gambiarra pra conseguir acender o isqueiro dessa forma. Se colocar uma vela, apaga a vela. Se o gás pegar muito perto do maçarico, ele apaga o maçarico também. Porque ele sai num formato meio líquido. Tem que ter uma chama constante ali. Cortar uma lata, colocar uns trapinhos com álcool, com algum fluido. Alguma coisa que fique queimando. E aquela chama laranja, não essa chama azul. Bom, vamos tentar mais uma vez, né. Pelo menos, tem que acertar as canetas ali. Ó, deixei o maçarico mais perto e mais forte dessa vez. Vocês viram que não é tão simples quanto parece, né, acender o isqueiro. Deixei o maçarico mais perto, mais forte. Dessa vez a gente acertou as canetas e o isqueiro e não acendeu ali o fogo. Imagina se fosse uma vela. Uma vela nunca que acende. Ué, esse isqueiro tava vazio. Eu não vi gás voando. Ixi, tô desconfiado que esse isqueiro tava vazio, hein. Eu não me reparei antes. Mas esse vídeo já tá ficando muito grande. Não vou estender com mais cena repetida. Já fiz muitas vezes isso de estourar isqueiro. Se você não viu, procura aí no canal. Vamos agora pra nossa última imagem. Ver como é que ficou a caneta submersa no ácido sulfúrico durante toda essa gravação. Já estamos aqui há pelo menos umas duas horas. Olha o ácido tá começando a ficar azul. Vamos ver aqui. Nossa, olha. Corroeu a pontinha, tá pingando. Eu acho que pra corroer mesmo teria que ficar umas 24 horas aqui. Tá pingando a tinta, tá vendo? Bom, como vocês sabem, eu não gosto de deixar vocês na mão. Achei que a cena do isqueiro deixou um pouco a desejar. Do ácido sulfúrico também. Então eu trouxe aqui uma cena extra. Vocês já sabem o que é, né? Preparei aqui um bolo com todas as canetas meio estouradas que sobraram. Coloquei uma fara única boladão aqui no meio. Vamos acender ela, estourar, filmar com a super câmera lenta a 6 mil frames por segundo. E eu quero que quem chegou aqui até o final do vídeo e viu essa cena extra, coloque aqui nos comentários. Eu vi a surpresa. Todos os comentários que eu vi falando eu vi a surpresa, eu vou dar amei. Não garanto que eu vou conseguir dar em todos. Porque a última vez que eu prometi isso foram mais de 10 mil comentários. Eu dei amei uns 5 mil, não dei conta de todos. Então eu vou me esforçar ao máximo pra dar amei no seu comentário. Vamos acender essa belezinha aqui. É acabar de vez. Agora é isso que vocês queriam, né? As pessoas que estavam com ódio da caneta azul. É isso que vocês querem. Eu sei, eu sei. Eu conheço vocês. Tem uns caras do drone ali. Só vou avisar eles que eu vou estourar a bomba, né? Pra não assustar ninguém. Imagina, assusta o cara, o cara bate o drone na árvore e fica puto comigo. Pronto, coloquei nosso montinho de canetas ali. Já avisei o pessoal. Geralmente eu gravo toda a cena de explosão a 6 mil frames por segundo, que cai bastante a resolução. Dessa vez eu vou fazer um teste. Eu vou gravar a 1500 pra gente ver como é que fica. Com uma imagem mais bonita. E nem tão lenta, mas também bem lenta, né? Só tá chovendo caneta. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu nem assisti ainda. Confiram aí como é que ficou. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. O resultado da gravação de hoje. Isso é louco.